Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma continuidade aqui naquele projeto A última coisa que eu quero mostrar pra vocês, a gente vai estar fazendo uma parte aqui que vai fazer uma navegação naquele projetinho do to-do list E eu quero criar um gráfico aqui pra mostrar pra vocês como que é bem simples de mexer aí Pra vocês trabalharem aí na hora que vocês precisarem de fazer algum projeto Alguma coisa assim Só lembrando aqui que a gente tem aqui o to-do list que tá funcionando Por exemplo, aqui o tarefas é, sei lá, lavar a louça Você adiciona aqui, limpar a casa Fazer a atividade mobile E aí você pode vir aqui e clicar e ir marcando quais já estão feitos e quais ainda não estão feitos Aquele mesmo projetinho que a gente tinha feito lá na nossa última aula A primeira coisa que eu quero fazer vai ser o seguinte, a gente vai pegar e vai transformar esse projeto aqui Pra gente poder ter uma área de navegação dele, que hoje a gente não tem Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro da minha pasta to-do, né, que tá do meu projeto Vou criar um novo arquivo aqui, eu vou chamar ele, por exemplo, sei lá, de cadastro.js Por que? Eu vou separar minhas telas, vai ter a principal, que é a app Aí vai ter a de cadastro, que vai estar incorporada aqui dentro E a de gráfico também, que vai estar incorporada aqui dentro Então eu já vou vir aqui, vou criar um segundo arquivo Já vou vir e vou criar um segundo arquivo aqui, vou chamar gráficos, gráfico.js O que que eu vou fazer dentro desse conteúdo desses dois arquivos? Vou abrir eles aqui, né, tanto cadastro quanto gráfico O cadastro é essa mesma tela de to-do que a gente tem hoje Então eu vou pegar todo esse conteúdo aqui, vou copiar e vou colar aqui dentro Já o, aí, e vou, vou aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer vai ser aqui, ó Tá vendo o nome da minha classe? Ao invés de chamar to-do, eu vou colocar o nome da classe de cadastro Beleza? Na gráficos, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colar, só porque aí eu vou limpar Porque por enquanto a gente não vai utilizar nada disso daqui Então eu vou, vou tirar essa parte do state aqui, vou tirar isso daqui de... Pode até deixar aí que a gente vai aproveitar algumas coisas Esse aqui eu sei que eu não vou precisar, eu vou precisar de listar pra eu poder construir o meu gráfico Então, vou adicionar tarefas, eu não vou precisar Mudar status, eu não vou precisar, excluir tarefas, eu não vou precisar E aí aqui dentro do meu safe area view, eu vou deixar só o... Vou tirar todo esse conteúdo aqui, vou deixar só o título aqui Só pra mim poder saber que tá navegando direitinho Vou chamar ele aqui de gráfico Eu não vou precisar de nenhum desses estilos aqui Só do container e do título Então eu vou vir aqui e vou até tirar esses outros aqui Vou deixar só o estilo de container, o estilo do título E vou deixar esses componentes aqui que eu vou utilizar eles Daqui a pouco a gente vai fazer a modificação Da mesma forma, eu vou vir aqui no nome da classe e vou chamar ela de gráfico E na minha principal, aí agora aqui a gente vai ter uma mudança Porque aqui a gente vai utilizar apenas aqueles componentes que vocês devem lembrar lá do React Navigation Então eu vou começar, a primeira coisa que eu vou importar, aqueles dois que eu criei Import cadastro from, aí vai ser .barra cadastro E import gráfico from .barra gráfico E aí eu não vou ter esse state, não vou precisar disso aqui, nenhuma dessas funções A única coisa que eu vou precisar vai ser da minha função de renderização aqui mesmo Que a gente vai construir ela E aí eu não vou precisar de nenhum desses estilos também Porque os estilos vão estar em cada um e cada um vai estar na sua página Então eu vou vir aqui e vou deixar por enquanto essa renderização aqui Mas a gente vai estar substituindo ela daqui a pouquinho O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar instalando o React Navigation aqui nesse meu projeto Vocês devem lembrar aqui que o React Navigation, eu até deixei a página dele aqui aberta, é bem tranquilo A gente instala o React Native, a gente instala o React Stack, que é o da pilha que a gente trabalha E depois eu venho aqui e instalo todas as dependências Então eu vou vir aqui no meu projeto, vou ter de parar a execução aqui Para poder rodar E aí deixa eu ver, eu vim aqui npm install arroba react navigation barra native Essa é a primeira biblioteca Ele vai demorar um pouquinho para instalar, isso beleza Agora eu vou instalar a mesma, só que a stack Então é npm install react navigation barra stack E depois eu já vou vir aqui na página e já vou pegar todas essas dependências aqui Para poder instalar elas Então eu vou colar elas aqui, todas as dependências que são necessárias para ele Já vou aproveitar e já vou instalar também a biblioteca dos gráficos Senão depois eu vou ter de interromper a execução de novo e rodar novamente Então a biblioteca que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui, react-native-sharkkit A única coisa que eu vou precisar adicionar vai ser a própria react-native-sharkkit E a react-native-svg, que é a biblioteca para a construção das imagens svg Que são imagens baseadas em código-fonte Então a gente só precisa de instalar essas duas No caso aqui está falando yarn, que também é outro administrador de dependência Mas a gente vai utilizar o npm Então é só eu vir aqui, npm install Aí eu vou pegar e instalar primeiro a react-native-svg E agora eu vou instalar a react-native-sharkkit Beleza Ok, já vou dar o expo start aqui de novo Vai ser necessário Provavelmente ele não vai voltar aqui Ele está aberto aqui para mim Enquanto isso a gente vai construindo aqui o nosso código-fonte O que nós vamos fazer? Aqui, agora lembra que nós não vamos ter mais a safe area view O que nós vamos ter vai ser um navigation container Então a primeira coisa que eu vou construir aqui Ao invés de ser o meu safe area view Vou adotar isso aqui tudo Vou pegar o navigation container E vou fechar ele aqui embaixo, navigation container E aí agora eu vou pegar e vou criar um stack navigator Então o navigation container é o container Dentro dele eu vou ter o stack navigator Que vai ser a minha pilha de telas Então o stack.navigator E eu vou colocar initial float name Ou seja, qual que é a minha tela inicial No caso eu vou ter duas telas Vai ser a tela de cadastro e a tela de gráficos Então eu vou começar pela tela de cadastro aqui E vou fechar o stack.navigator E além disso, o que acontece? Esse stack navigator aqui Ele fica dependente da criação de uma stack aqui em cima Então eu já vou vir aqui e vou criar ela Const, a minha stack Que é a minha pilha de telas E eu vou chamar a função create stack navigator Se vocês olharem aqui, é bem tranquilo Essa parte aqui, se tiver dúvidas É só voltar aqui e dar uma olhada Só mostrando aqui pra vocês, por exemplo Aqui que eu vim do stack Aqui, só pra vocês verem aqui Ele cria o navigator container Aí ele vai criar o stack navigator aqui Que são as pilhas de telas E pra cada um ele vai criar o stack string Esse stack, essa variável stack Ela tá vinculada justamente com essa chamada da função Create stack navigator aqui em cima E aí cada stack screen vai ser o retorno de um componente Que esse componente pode ser uma função aqui na tela Ou no nosso caso, o que a gente vai fazer Vai ser esses componentes aqui que estão sendo importados Então eu vou vir aqui e vou criar a minha stack .screen E aí eu vou criar a minha primeira tela Name cadastro E depois eu vou vir aqui e vou colocar o componente Vou colocar aqui o componente Qual que é o componente? Que tá vindo ali em cima Chama cadastro E eu vou fazer a mesma coisa aqui depois Pra minha gráficos E o componente gráfico Obviamente isso aqui vai dar erro Por quê? Porque a gente não importou nenhum deles Então eu tenho de vir aqui e tenho de importar Tá vendo? O navigation container Vem da native E o create stack navigator Vem da stack Então eu vou vir aqui e vou importar ambos Import Navigation container From Aí vai ser Arroba React Navigation Que é o nome da biblioteca Barra native Que ela vem lá do padrão E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo Da create stack navigation Que ela vai vir da stack Então no final a gente vai ter aqui a importação do navigation container Do create stack navigator A criação da pilha aqui E aqui dentro do navigation container Do container de navegação Todas as telas empilhadas A tela de cadastro A tela de gráfico Se eu tivesse mais telas Seria colocada elas aqui também Se vocês lembrarem aqui É só vocês olharem aqui nesse do navegação Que vocês vão ver que é a mesma ideia Tá vendo eu tenho aqui A stack navigator A rota inicial E cada uma das telas Com o componente aí Que a gente fez também Em uma aula anterior Então se eu vier aqui agora E rodar Ele já vai funcionar pra mim Já é pra trazer a minha tela inicial Que é a tela de cadastro Vamos executar ela aqui Só pra gente ver Vou pegar aqui no meu npm Ele já tá rodando Então eu vou vir aqui dentro do meu expo E vou rodar aqui No meu emulador Ele já tá rodando pra gente Ele vai demorar um pouquinho aqui Pessoal aguardando rodar Terminando de rodar aí Pra gente poder mostrar E abriu a to do list Lá em cima O nome da nossa página Que é a cadastro Que eu coloquei aqui E obviamente A gente ainda não tem como navegar pra outra Mas a gente consegue vir aqui E fazer essa navegação Eu vou pegar O que que eu vou fazer Eu vou tirar esse título do to do list aqui Porque senão ele vai ficar repetitivo Vou deixar só o título da navegação Eu vou pegar aqui no cadastro Eu vou vir aqui embaixo Onde tá o to do list aqui Vou dropar esse texto E agora ele vai ficar dessa forma Já vai ficar o cadastro lá em cima E aqui embaixo Beleza O que que eu tenho de fazer agora? O próximo passo É criar uma forma que a gente faça Pra poder navegar Entre as nossas telas Só que ao invés De a gente criar um botão aqui dentro Nossa tela já tá um pouco cheia Eu vou querer criar um botão aqui em cima Na área de navegação E aí aqui dentro Do nosso React Navigator Aqui tem uma opção aqui Tá vendo? Leader Buttons Ou seja Botões no cabeçalho A gente consegue vir aqui E colocar um botão Dentro do meu cabeçalho aqui Então Que por exemplo Se vocês verem aqui Eu posso pegar esse Essas ó Criar um Dentro da Stack Screen Criar uma variável de Options Uma opção de Options aqui Dentro dessa Options Eu posso passar A minha propriedade Navigation Que é aquela propriedade Que faz pra gente Poder trocar de tela E aí a gente pode ir lá E chamar aquela funçãozinha No botão Dentro de um botão Chamada Navigation.navigation Então eu vou vir aqui O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui no cadastro primeiro Vou vir aqui Vou criar a Options Dentro da Options A gente vai abrir a chave Pra determinar E aí o que que ela vai ser? Ela vai ser uma função Que vai receber um conteúdo E ele vai chamar a outra função Que vai renderizar o meu conteúdo Então é importante observar isso aqui Uma função que tem o conteúdo Que recebe um valor E outra função que vai renderizar As duas vão estar circundadas pelas chaves Como a que recebe? A única propriedade que eu quero receber Vai ser o que? Vai ser a propriedade Navigation Então a Navigation É a propriedade que me garante Que quando eu Quando eu recebo lá o valor Lá dentro Eu consigo mudar Entre as telas E aí agora Ou seja Todas as minhas options Vão ter acesso A propriedade Navigation Que vai permitir Que eu migre entre as telas E aí agora eu vou vir aqui E vou colocar em uma das partes Do meu cabeçalho A gente tem várias propriedades lá Pra vocês verem lá A mais interessante pra gente É essa ReaderWrite Que é o cabeçalho da direita Então eu vou vir aqui Vou pôr ReaderWrite Vai ser também uma função Que gera um retorno Função que gera retorno E esse retorno vai ser o que? Vai ser um Pode sair Eu posso colocar qualquer coisa Lá naquele cabeçalho Pra mim no meu caso O que eu quero é um Button Então eu vou vir aqui Vou criar um Button E vou falar aqui OnPress Ou seja Quando ele for pressionado Vai ser um determinado conteúdo O que é esse conteúdo? Vai ser outra função Que vai chamar pra mim A Navigation.Navigate Navigation.Navigate A função Navigate Eu passo aqui O nome da tela que eu quero Dentro desses nomes disponíveis E ele vai migrar pra ela Então no meu caso Eu quero ir pra tela de gráficos Pode ser gráfico, né? Chama gráfico Ok Já fiz o botão Já vou colocar um title No meu botão aqui Vou colocar uma color aqui também Pra ele Sei lá Verde Ou preto Tá bom Então olha lá Eu criei Dentro da options Recebe a propriedade Navigation E me retorna o que? Dentro da propriedade ReaderWrite Eu vou construir o que? Um botão Que quando eu pressionar esse botão Ele vai chamar a função Navigate Pra poder ir pra tela de gráfico É pra isso aqui Que eu preciso dessa propriedade Tá vendo? Eu preciso ter acesso a essa propriedade aqui Senão eu não vou conseguir Migrar entre as minhas telas Mas se eu vier aqui e salvar agora Ele vai dar erro O que foi o erro? Ele tá dando erro lá na navigation Ponto Navigate Compress igual Está certo Ah, eu acho que o cabeçalho aqui Eu não vou precisar dessas chaves Porque ele só pode ter um elemento Então não pode ser uma construção Vai ter que ser apenas o Isso, é justamente Dentro do ReaderWrite Você não pode colocar essas chaves Porque você só pode passar um elemento Aquelas chaves é quando você vai passar Um conjunto de elementos No nosso caso Como eu só posso passar um elemento Se eu vou passar só o meu button Aí ele tem que estar fora das chaves Então na ReaderWrite É uma função que retorna o conteúdo Mas esse conteúdo não pode estar entre chaves Porque senão ele vai dar erro Então coloquei aqui o nosso botão E quando ele está pressionado Ele vai pra tela de gráfico Já foi criado o botão aqui em cima Se eu vier e clicar nele Ele vai pra aquela tela de gráfico Obviamente a tela de gráfico ainda não está pronta Eu só tenho o título nela Mas quando ela estiver pronta Ela já vai estar ok E aí o que eu quero fazer também? Na minha tela de gráfico Eu vou querer que tenha um botão Que vá pra tela de cadastro Então eu vou pegar aqui a mesma coisa Vou copiar essa Options aqui Toda E vou deixar ela aqui embaixo A única coisa que vai mudar É que ao invés de navegar Pra tela de gráfico Eu vou também navegar pra tela de cadastro Quando eu vier e salvar Ele vai ter lá No cadastro vai ter o botão do gráfico E no gráfico vai ter o botão pra voltar pro cadastro Dessa forma a gente vai estar navegando Entre as nossas duas telas aí Ok? Então a parte de navegação Já está concluída Aqui pra mim Eu não vou precisar de mexer mais nessa daqui Agora o que a gente vai fazer Vai ser o que? Vai passar lá pra nossa tela de gráfico Então eu vou vir aqui na gráficos Eu não vou precisar Agora que eu tô lembrando aqui Eu não vou precisar de State Não vou precisar de Componente de Mount Por quê? Porque eu vou pegar E vou construir o meu gráfico aqui Baseado em uma função Então o que eu tenho de fazer? Vamos dar uma olhada aqui Só na minha biblioteca do ChartKit aqui A gente, vocês vão ver Que eles têm vários tipos de gráficos aqui Tem gráfico de linha Tem gráfico de progresso Gráfico de barras Gráfico de colunas, etc O que a gente quer aqui Que vai ser mais interessante pra nós Vai ser o gráfico de pizza Que eu quero mostrar Quantas tarefas cadastradas já foram concluídas E quantas tarefas ainda não foram concluídas Observa aqui Pra você construir esse gráfico O que você precisa é passar um JSON aqui pra ele Onde tem o nome Qual que vai ser o atributo E as cores que ele vai aparecer Então o que a gente vai precisar Vai ser construir esse JSON aqui A partir dos dados Que eu tenho lá no meu Firebase Então o que eu vou fazer Vai ser essa função Que era no caso de estar tarefas Eu vou chamar ela de Contabilizar tarefas E a função dela No final O que ela vai fazer Ela vai me retornar Um JSON dessa forma aqui Então vamos pegar aqui Contabilizar tarefas Eu não vou precisar Dessas tarefas tempo Eu vou precisar Percorrer todas as tarefas aqui Só porque ao invés de criar Dentro Colocar dentro de um tarefas tempo O que eu vou precisar? Vou precisar de duas variáveis Que são no caso sim Que ela já terminou Vou começar ela com zero E não que ela não terminou Também vou começar com zero E aí para cada tarefa Que eu tenho aqui dentro Eu vou vir e vou ver Se tarefa .val.feito Ou seja Aquilo lá é um boolean Se ela foi feita O que que acontece? Eu vou somar um no meu sim Se não O que que eu vou fazer? Vou somar um no não Bem simples a ideia Dessa forma aqui No final O que que vai acontecer Depois que eu terminar esse for? Dentro dessa variável sim Eu vou ter todas as tarefas Todas as tarefas Que estão contabilizadas com sim Quantidade de tarefas com sim E dentro da variável não Eu vou ter a quantidade de tarefas com não E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou fazer um retorno De um array De som E aí o que que eu vou ter Nesse array? Então a primeira propriedade Vou vir aqui Vou dar um ponto de bico aqui Vão ser duas É no meu caso aqui A minha pizza vai ter duas fatias Uma sim e outra não Name Por exemplo pode ser o sim Aí população aqui No caso esse gráfico Era um gráfico de população Mas se eu quiser Posso mudar esse atributo aqui Para eu colocar o valor que eu quiser No caso vai ser quantidade Vai ser a variável sim Aí color Aí a cor que eu vou colocar para o sim Vou colocar o verde padrão Vamos pôr 0, 0, F, F, 0, 0 Lembra que é RGB Então o G é o do verde Depois vai ter legend Font color Ou seja, a cor da fonte da legenda Vamos pôr o preto E legend font size Que é o tamanho da legenda Vamos pôr 15 Tá bom, beleza A mesma coisa Eu vou vir aqui Vou fazer um segundo objeto Com os mesmos atributos desse aqui Só que agora é para o Não A variável quantidade vai ser Não A cor vai ser do R Então vai ser F, F, 0, 0, 0, 0 E o tamanho da legenda Continua aquele lá Vou salvar aqui Vamos verificar se a nossa função Já deu certo Para a gente poder saber Se ela deu certo Eu vou vir aqui Ao invés de eu fazer esse return Aqui Eu vou criar uma data aqui Que vai receber aquilo ali Vou dar um return data Mas antes de eu dar o return Eu vou pôr um console.log Aqui Então eu vou poder logar E ver se está tudo ok Se a gente vier aqui Na tela do gráfico agora Ele não parece que não fez nada Mas já é para trazer no meu log Aqui O valor que ela trouxe Já salvei isso aqui Fechou? Só dar um Antes aqui Sole.log Sim Não Beleza Vamos ver Vai imprimir o sim E o não Atualizou Vou vir na tela do gráfico Parece que ele não está rodando Deixa eu É tirar isso aqui Aí ele vai dar erro Na tela de gráfico Beleza Agora deixa eu voltar Ah é Nossa Que vacilo Eu não estou chamando aquela função Em lugar nenhum Então eu vou só pôr aqui A função componente Do mount Aqui Só para a gente poder chamar ela Dispondo Contabilizar Eu não vou usar ela aqui não Mas aí a gente vai ter A informação dela aqui Vocês podem ver Que ela está vendo aqui O objeto De O sim Tem dois E o não Tem um Vamos confirmar aqui Para ver se está Ok Lá no nosso Emulador Na tela de cadastro Dois sim E um não Se eu vier aqui Por exemplo Fazer a atividade De Down Ele está com o não Ele está dando esse Aqui eu não vou utilizar Essa parte aqui mais Vamos ver como que a gente faz Para importar o nosso gráfico Eu vou pegar E vou Primeira Eu tenho de importar Eles lá em cima Então é só Vamos visualizar aqui Para vocês Está vendo Eu tenho de importar aqui Do react-native-sharkkit Então vou lá em cima Import Vai ser por exemplo No caso No caso é Pie-shark Que é o gráfico De pizza Ou torque From React-native-sharkkit E aí Dentro aqui Do nosso Safe Air View Ao invés de eu Colocar aqui lá Eu vou vir aqui Embaixo No pie-shark E vou importar ele aqui Dessa forma Vou copiar E vou colar aqui As configurações Padrão dele Primeira configuração Observa aqui Ele tem a tabelinha Lá embaixo O data É a função de dados Então o que eu vou fazer Eu vou pegar O retorno da minha função Então vai ser Dis.contabilizar tarefas O edit É a largura Ou seja Qual que é a largura Que o meu gráfico vai ter O interessante É que a gente tenha Sempre a mesma largura Que a gente tem Da nossa tela E como que a gente faz Para poder pegar A largura da tela Eu vou vir aqui E vou importar Uma biblioteca padrão Que chama dimensions Que é dimensões No caso From React-native E aí Ele tem a instrução Dela aqui Quer ver Native dimensions Se vocês pegarem Aqui Dentro do próprio Site do React Native Você vai ter aqui Todas as funções Dela aqui O que nós vamos precisar Nós vamos pegar o que? Nós vamos precisar Da dimensão Da minha janela Então basta eu chamar aqui Dimensões.get E ele vai me retornar Um objeto Que é esse som Que ele tem a largura E a altura E aí a gente vai fazer o que? Eu quero só a largura Então Dimensões.get Window.widget Vai ser a minha largura Weight É a altura Do meu gráfico Vamos pôr 250 aqui Esse chart config É a configuração Do gráfico Daqui a pouquinho A gente volta nele Eu vou só deixar ele aqui O assessor É qual que é A variável Daqui Dessa JSON Que vai ser a variável Determinante Pra contabilizar o valor Então no meu caso É a variável Qtd Então meu assessor Vai ser Qtd Background color É a cor de fundo Padding left Aqui a gente não precisa De mexer nele E nesse caso Aqui o absolute Deixa eu ver aqui O que é o absolute O absolute está falando Se ele vai mostrar Absoluto Ou porcentagem E você determina Se você quer que apareça O absoluto Ou se você quer Que apareça A porcentagem Esse chart config Aqui A gente precisa Configurar ele Eles aqui em cima Eles fizeram Uma configuração padrão Mas a gente precisa De configurar ele Pelo menos Algumas coisas aqui Tá vendo Que tem as propriedades Aqui ó Background E tá 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 A única Que é Obrigatória É pelo menos Essa cor Aqui ó Essa variável De cor A gente precisa De obrigatoriamente Colocar Mas essa cor Aqui Ela é interessante Apesar dela ser Obrigatória Ela só é interessante Quando a gente Não coloca as cores Aqui já na própria Coisa Porque seria Como se fosse O seguinte Se você pegasse E determinasse Uma cor Por exemplo A cor verde Ela iria fazer Os cálculos Para que todas As barras Do seu gráfico Ficassem Em escala De verde Se você Determinasse Um preto Ela iria fazer Para que todos Ficassem pretos Então No nosso caso A gente pegou E já veio Aqui e definiu A cor padrão Então não importa O que a gente Colocasse aqui Nessa cola Ela vai ser Sempre Ela vai ser Sempre ignorada Porque a gente Tem a cor padrão Apesar disso A gente precisa De mim Colocar ela Então eu vou Vim aqui Vou colocar Esse RGBA Aqui Eu vou colocar Inclusive Tudo preto Eu vou colocar 0, 0, 0 E opacidade Eu vou deixar Opacidade 1 Mesmo Só para poder Garantir Então A chart config A única coisa Que a gente Precisa fazer É colocar Essa propriedade Cola Se não Colocar Ela dá Erro Então Por isso Que é importante Eu vir aqui E deixar Ela aqui Se a gente Salvar Aqui agora Vamos ver Como que ficou Ele está dando Erro Na chart config Cola Deixa eu só Ver aqui Está certo Será que eu preciso Pôr uma vírgula Aqui Eu vou precisar De pôr mais Uma chave Porque esse aqui É um JSON Dentro da atribuição Desse objeto Por isso Então vai ser Chave Chave Para a gente Colocar Vamos lá Na gráfica Agora Ele está falando Ah tá Contabilizar tarefas Não é um objeto É uma função Beleza E aí já está Aqui o nosso gráfico Então nós temos Três sim E um não Se quisesse Deixar mais bonitinho Eu podia vir aqui Só estilizar Aqui esse texto Nesse lugar Que está aparecendo Colocar um Para sim Que aí ficaria Três com sim E um com não Mais interessante Se eu voltar aqui No meu cadastro E criar aqui Uma nova tarefa Adicionar Se eu for lá No gráfico Ela já está Automaticamente Contabilizando Por causa do Firebase Lembra lá Se eu falei Se eu tirasse o Absolute Aqui Olha o que ia acontecer Ele me mostrar Quantos por cento Tem de sim Quanto por cento Tem de não Então a gente Dessa forma Eu consigo Fazer vários tipos De gráfico Não só desse tipo Aqui de pizza Mas posso fazer De vários outros tipos Aí No nosso caso Aqui a gente Utilizou esse de pizza Porque ele é mais Interessante Para o meu propósito Se eu vir aqui E marcar mais um Você vai conseguir Ver aqui Quantos que já estão Utilizados Ou quantos que não estão Ok pessoal Então essa aula De hoje Finaliza aqui Eu vou subir Esses projetos Para vocês Vou deixar todos Os links Das bibliotecas Para vocês acessarem No Youtube E qualquer dúvida Vocês conversem comigo Vou deixando também Uma atividade Depois Para vocês estarem Treinando os conhecimentos De vocês Então por hoje é só Até a próxima pessoal